Pessoal, estamos aqui na Árvore da Preguiça, que também é um cartão postal de Jericoacoara, assim como a Pedra Furada, e ela é uma árvore que foi deitada pelo vento já há muito tempo atrás, ela foi já crescendo nessa posição que ela está hoje, não é que ela cresceu e depois caiu, e ela, como você vê, ela é de grande beleza, e todo mundo passa aqui para tirar uma foto nela, que é imperdível a foto na Árvore da Preguiça. Ela fica localizada dentro do Parque Nacional de Jericoacoara, a mais ou menos uns 8 km da Vila de Jericoacoara. Passando por aqui, parada obrigatória na Árvore da Preguiça, pessoal, não esqueçam, hein? Passando por aqui, parada obrigatória.